Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor Você vai chegar em casa Agora eu sei Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Amor igual ao teu Eu nunca mais terei 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 Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais terei Eu nunca mais terei Eu nunca mais terei Eu nunca mais terei Amor que não se perde Amor que não se mede Eu nunca mais terei Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora E agora eu quero você de volta pra mim Amor igual ao teu eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais, nunca mais Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca mais terei Eu vou para você, amor Amor igual ao seu eu nunca, nunca, nunca mais terei Amor igual ao teu eu nunca mais terei Amor igual ao teu eu nunca mais terei